Bem-vindos, caballeros, a outro vídeo em La Garaje del Turco, e hoje estamos jogando Racerum, Racing Experience. Puta que pariu, hein? Baixou o Papai Joel aqui, a tomar no rabo. Bem-vindos, senhores, agora sim. Na língua mais complicada do mundo. Estamos jogando, estamos correndo, estamos simulando, escolha o verbo que você quiser. Mas a resposta é uma só. Racerum Racing Experience. Fazia tempo que eu não jogava ele. Esse é o WTCC 2016. Eu acho que é o mod mais legal, mais bem feito para o simulador. Estamos na gloriosa pista de Nürburgring. Só para tirar a poeira aqui dessa maravilha. É tanto, assim, a gente está numa época que tem muito simulador legal disponível no mercado. Se você pensar 10 anos atrás, 2007, você tinha GTR 2 e R-Infector. GTR, GTR 2 e R-Infector. E só, cara. O resto era muito, muito, muito limitado. Óbvio que tinha o Grand Prix 4, estava no mercado. Os Formula 1 da Image Space, estava ainda no mercado. Estava dando ainda alguma coisa. E tinha o Nascar da Papyrus. Que veio a se tornar o iRacing. Mas hoje, eu acho que a gente tem uma quantidade e uma qualidade jamais vista. Não sei, impressão minha só pode ser. Mas, é tanta coisa boa que, às vezes, simplesmente, eu fico um mês sem jogar esses outros simuladores aqui. Que eu não tenho tanto costume, assim, de colocar para rodar. Acontece, não tem jeito. Mas é sempre bom brincar com eles aqui para lembrar o tanto, o quanto eles são bons, o quanto eles são bem feitos. E, assim, o Race Room, de quando eu peguei ele até hoje, ele evoluiu pra caramba, cara. A inteligência artificial dele sempre foi boa, mas está cada vez melhor. O Force Feedback é muito bom. E eu gosto muito, principalmente, da física desse WTCC aqui. A gente não está pilotando um Citroën. Não sei qual Citroën que é. Não, aqui é Citroën, cara. Honda Civic. Nossa, eu ia pegar o Citroën. Estou com o Honda Civic. São 5 voltinhas aqui bonititas. Para a gente brincar um pouco. Não sei se está com alguma promoção no Race Room, mas vale a pena, cara. Você que gostar de carros dianteiros. Assim, ele é tão bom que mesmo eu não gostando muito de carros com tração dianteira. Ó, ó. Eu passo dois ao mesmo tempo. Não, não vou. Mesmo eu não gostando de carros com tração dianteira, ele é muito legal, cara. É o meu conteúdo preferido. Aqui, assim, tem bastante carros. Carros bons, conteúdos bons. Qualidade é muito legal. E, geralmente, o preço é barato. Ele fica... Não sei, não sei. No meio termo ali, entre os preços que a... Que a Razer Studios cobra. São baratississíssimos. E os preços que o iRace cobra, que são... Um roubo. Tá no meio termo. É um pouco diferente do... Do modo... De monetização do aceto Corsa, por exemplo. Que... O aceto, ele vem de packs. Né? E, às vezes, você paga 10 dólares por um pack. Que vem... 6, 7 tipos de carros. Embora eu ache que a Corsa tenha carros demais, já. Não sei porque insistem em fazer. Mas, enfim. Outra questão, isso. O Race Room, o iRace, o automobilista, eles vêm com... Não sei se com packs. O automobilista também, talvez, venha com packs. Não sei. Mas, enfim. O iRace e o Race Room vêm mais em conteúdos individualizados. Por isso que eu acho que eles podem ser comparados. Tem uns carros bonitos aqui, cara. Acho muito legal. Esse da frente... Esse aí, ó. Esse Citroën aí. Acho um dos carros mais bonitos, cara. Eu gosto muito dessa pintura. Eu gosto quando tem... Quando o carro é colorido, tem pinturas improváveis. Tipo, tem um azul com um amarelo e um vermelho ali. Que é uma combinação... Até um pouco carnavalesca. Mas tá de bom gosto. Eu acho legal pra caramba. O Fastback tá muito bom, cara. Impressionante. Legal pra caramba. Não lembrava de ser tão bom assim. Não lembro se teve alguma atualização referente a isso. Inteligência... A dificuldade tá em 100%. Obviamente sem ajudas. Então tem um desafio bem razoável aqui. Ai. Oh, meu Deus. Só porque eu te chamei de bonitinho, você acha que você pode me ferrar assim? Tem que dar uns beijos antes, meu querido. Como diria o cara do... Tropa de Elite? Quer me fuder, me beija, mano. Não sei se... O sotaque com certeza não foi esse. Não sei fazer sotaque de carioca. Carioca. Biscoito. O que é biscoito, mano? Pô, mas caramba, velho. Vamos deixar ultrapassar? Ô, louco. Ô, louco, meu. Agora sim. Agora sim. Passamos dois de uma vez e demos uma pancadinha nesse Honda da frente ali. Fomos ultrapassados de novo. Ah, não, velho. Não pode passar, não. Fica aí. Que caceta, cara. Que treta. Agora, o WTCC é uma categoria que não vingou muito, né? Não deu tão certo assim. Teve um ápice ali. Lá para 2008, de 2006 a 2010, eu acho que foi o ápice deles. Foi a época que o Augusto Farfus, que é piloto da BMW, hoje está no DTM. O Augusto Corria, o WTCC, mas eu lembro que as corridas, o envolvimento das mandadoras era um pouco maior, eu acho. E as corridas dessa categoria são muito curtas, cara. Duram 25 minutos, mais ou menos. É coisa de categoria amadora. Não entendo por quê. Com certeza deve ter algum motivo muito plausível. Eu estou aqui só dando opinião sem vazamento nenhum, como tudo que se faz na internet, é dar opinião sem vazamento, mas enfim. Me incomoda muito o tamanho, a distância percorrida em cada corrida. O tempo é muito curto. São duas baterias, tudo bem, mas... Cara, até a Stock Car tem mais tempo de corrida do que o WTCC. Eu acho que a categoria profissional, no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma hora de duração, uma corrida. Independente se ela tem uma bateria ou duas, tem que ser uma hora de duração, cara. A não ser que, tipo, a primeira bateria vai ter uma hora de duração, a segunda vai ter 40 minutos, sabe? Esse é o mínimo aceitável. Se não, vira muito... Muito amadorismo, eu acho. Não sei, acho, só acho. Tudo bem que as corridas tendem a ser muito agressivas, né? Quando tem... Pouco tempo. Mas, mesmo assim, vira uma loucura, cara. Não sei. Um Volvo na minha frente. Engraçado, a Volvo envolvida com corridas não tem nada a ver. Não que seja uma crítica. Será que essa é a última volta? Estou viajando aqui. Está frio, hein? Porra! Colei de madrugada para mijar? Caralho, velho! Pensa na pessoa arrependida. Pô, fez... Fez oito graus aqui em Rio Preto. Oito graus em Rio Preto, cara? Eu não sei. Provavelmente você não conhece Rio Preto. Mas aqui é quente nível Rio de Janeiro, cara. Tem cabimento. Um frio desse. Ui! Menino! Cuidado aí com a minha traseira, menino! De novo, vamos tentar esse Approach. Olha o Approach. Vai, 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 vai. É a última volta, hein? Acho que é a última volta. Passamos... Não passamos. Filha de uma mãe. Está bonito aqui. Vamos tentar bonito aqui. Vamos fazer essa curvinha bonita. Ah! Não vai dar. Não vai dar. Vai, 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 vai. Ah! Mas é uma caramba. Mas é isso aí, senhores. Muito bom. Race Room Racing Experience. Recomendo fortemente. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.